Universidade, Conhecimento e Democracia. Congresso Acadêmico Unifesp 2022. Conheça os trabalhos desenvolvidos pela comunidade Unifesp nas áreas de ciências biológicas, da saúde, exatas, humanas e sociais aplicadas, além das engenharias e linguística, letras e artes. O Congresso contará com mais de 200 sessões entre palestras, workshops, exposição de trabalhos científicos e apresentações culturais esperando por você. As inscrições já estão abertas. É fácil e rápido. Acesse unifesp.br barra congresso. Evento online, gratuito e aberto ao público. Dias 27 de junho a 1º de julho. Inscreva-se já e compartilhe com os amigos. Conheça, explore e vivencie o trabalho desenvolvido pela comunidade Unifesp. Conhecimento público e acessível a todos e todas. Congresso Acadêmico Unifesp 2022. Congresso Acadêmico Unifesp. 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 Congresso Acadêmico Unifesp.